Em Goiânia, um ladrão arromba a porta de uma agência bancária, passa pelos caixas eletrônicos, quebra a porta giratória para roubar um computador. Só que na fuga, ele foi surpreendido por policiais militares com quem trocou tiros e morreu no confronto. A reportagem é de Marcílio Velasco. Arrombar a porta de uma agência bancária para roubar um computador, a audácia chama a atenção. Mas o objetivo dele jamais será explicado, porque acabou morto. A invasão a essa Caixa Econômica Federal, no setor Coimbra, em Goiânia, aconteceu durante a madrugada. Segundo a polícia, ele arrombou a porta da frente, passou pela parte dos caixas eletrônicos sem levar nada, quebrou a porta giratória e entrou na parte interna da agência, onde pegou um computador completo, tela, teclado, CPU e até mouse. O alarme da empresa de segurança foi acionado e a PM avisada. A polícia militar chegou por volta das 5 horas da manhã. Na agência, o novo sistema de segurança já havia sido acionado. Com ele, uma fumaça toma conta do ambiente. E quem está lá dentro não consegue ver nada pela frente. Assustado, o homem fugiu carregando o computador, quando se surpreendeu com a presença da polícia. Largou tudo no chão e, armado com esse revólver, não atendeu a ordem da PM para deitar no chão. Tentou fugir correndo para o outro lado e acabou morto. De acordo com o levantamento da polícia, Cícero Romão de França, de 39 anos, tinha várias passagens por furto e roubo. E já cumpriu pena em regime fechado.